Ok, boys, let's go. Não há pressão, posso até mudar o teu destino, posso assaltar meu coração. Uma paixão não existe além, abri as corpos, nem o sol se librará, assaltantes do prazer, foragidos de algo atrás. Uma paixão não existe além, abri as corpos, nem o sol se librará, assaltantes do prazer, foragidos de algo atrás. Não há pressão, nem o sol se librará, assaltantes do prazer, foragidos de algo atrás. Não há pressão, nem o sol se librará, assaltantes do prazer, foragidos de algo atrás. Não há pressão, nem o sol se librará. Não há pressão, nem o sol se librará, assaltantes do prazer, foragidos de algo atrás. Não há pressão, nem o sol se librará, assaltantes do prazer, foragidos de algo atrás. Não há pressão, nem o sol se librará, assaltantes do prazer, foragidos de algo atrás. Não há pressão, nem o sol se librará, assaltantes do prazer.